Oi, tudo bem? Eu queria homenagear um jogador que fez aí um grande presente para a torcida do Timão no último clássico São Paulo e Corinthians. Frango, no último jogo foi 5x0 e eu queria homenagear esse jogador, porque no primeiro gol do Corinthians, o goleiro e o zagueiro do São Paulo ficaram mexendo de um lado para o outro, para lá e para cá, para lá e para cá. O Danilo foi lá e fez o primeiro gol do Corinthians. E esse frango é especial porque ele tem a tensão de um goleiro assim grande, aí você pode mexer assim, ó, que a cabeça dele fica atenta, que nem no gol, assim ó, ó, para lá, ó, veste, virou, ó, viu só que habilidade? Agora eu vou chamar minha irmã aqui, nós vamos mostrar para vocês como é que foi o gol do Corinthians o primeiro. O lugar ficou o zagueiro e o goleiro atrás e tal, ficou gingando, o Danilo foi lá, limpou e ó, uau, matou. Bem, agora nós vamos colocar um videozinho para vocês de homenagem. Um abraço, o freguês voltou. Um abraço, o foda-se do gol do Corinthians, junte! Homenageou ali alguém da sua família O Rogério Senna vai conversando com os meninos da defesa O Rogério Senna que falhou no lance Você vai de novo por todos os ângulos O gol do Jorge Henrique O Rogério tentou amortecer Não conseguiu aos 37 minutos do segundo tempo Jorge Henrique um foguete A bola veio desviando Os jogadores do São Paulo ainda atrapalharam ali O Jorge Henrique veio Homenageou alguém da sua família Eu falei ali papai te ama E o Jorge Henrique marca mais um O São Paulo vai tomando de boreada